Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, bom dia, tarde e noite. O meu vídeo de agora é um AF, por exemplo, Filosófico de Star Wars, 5ª temporada, episódio 4, é isso. Bem, eu tô meio cansado, tava fazendo um monte de coisa, trabalhando, então não sei como é que vai ser essa frase não, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer, geralmente eu dou umas frases bem zoadas, às vezes faço umas frases bem ruins. Ruim no sentido de que o resultado é ruim, nesse canto eu não tô confiando não. Mas eu vou gravar a tela pra vocês verem que frase que é da vez, né? Essa frase aqui, ó. Struggles often begin and end with the truth. Struggles eu traduziria como conflito, eles traduziram como lutas. Lutas, lutas, eu não sei nem como é que outras palavras poderiam traduzir struggles. Eu acho legal conflito, tá? Conflito eu acho mais actível com a frase. Mas pode ser luta também, luta, batalha, atrito, alguma coisa do gênero. Mas eu vou tentar traduzir como conflito, porque eu acho conflito mais charmoso, tá? Eu acho legal a palavra conflito em vez de luta. Luta fica estranho. Porque luta, que luta eu tô falando, né? Eu vou falar de luta também, mas eu acho estranho. Mas enfim, a frase é essa, o tradutor Legender fez uma tradução pertinente, não tem muito o que falar. É, a tradução do Google Translator, tradutor também dá a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos fazer a palavra luta, né? Luta, entendido aqui de maneira bem genérica, como a primeira palavra ali, struggle. Como uma espécie de esforço. O struggle, ele exige esforço. É uma palavra que visa um processo, né? Não é uma palavra assim, fight. É battle, não é battle, fight, alguma coisa do gênero. Não é uma coisa presente. Struggle é resistência, resiliência. Então, é resistência, resiliência e ambição. Não tem um objetivo. Então, struggle é lutar. Lutar para conseguir um objetivo. Não é uma luta no presente, é uma luta de ambição. Uma luta de propósito, com até uma ênfase, sei lá, de valor heróico. Você pode pensar que struggle é um valor de resiliência, então é heróico. Então, ele tem toda uma transição de resistência também. Transição de resistência, cara. Enfim, aí eu acho que o conflito entra também nesse sentido de estou em conflito, estou em luta, estou em processo, estou buscando resolução. Então, eu particularmente não sei como traduzir essa porra. Desculpa, palavrão. É, não sei. Eu acho que luta deve ser válido pelo sentido de constância que ele gera e de esforço. E conflito não gera esforço. E esse é o defeito da tradução em conflito. Porque conflito, ele gera presente, ele gera instante, ele gera caramuça, atrito. Gera atrito, mas não gera uma resiliência. E a resiliência do struggles é intraduzível para português. Acho uma palavra extremamente difícil de traduzir. Porque ela é realmente uma palavra de heroísmo. É uma palavra de revelação, entre aspas. Onde o indivíduo que está struggle está sobrevivendo. O indivíduo que está struggle está avançando. E nesse sentido é bonita a frase. Porque um avanço, uma luta de avanço, que é uma luta heróica, que é uma luta honrada, que é uma luta positiva nesse sentido. Porque é uma resistência, uma sobrevivência. Ela tem essa conotação de sobrevivência. E uma sobrevivência geralmente começa com... E termina com... A verdade. E eu concordo. Não tem como uma sobrevivência não começar e terminar com a verdade. É frequentemente, não é sempre. É frequentemente, é geralmente, frequentemente, often. Eu acho melhor, ao invés de geralmente, frequentemente, com frequência. Mas traduzir o como geralmente, acho que eu prefiro frequentemente também na tradução. Eu não gosto de often como geralmente. Mas, em geral, ou falando em frequências, A luta resiliente pela sobrevivência, geralmente, ou frequentemente, com grande constância, geralmente, ele tende a dizer que, de várias vezes que acontece, a maioria delas é de um jeito. Frequentemente, é diferente a tradução. Se você usar a palavra geralmente, quer dizer que ela acontece várias vezes, e dentre essas vezes, ela acontece desse jeito. Com a verdade começando e terminando. Se você usar frequentemente, como a minha variação de tradução, que também é uma tradução problemática, você vai pensar que ela não acontece em geral, assim. É como se de 1 em 10 acontecesse 8 vezes, então, geralmente, acontece. Mas é com muita frequência. Com muita frequência, também pode ser entendido como de vez em quando não acontece. Ou que, quando acontece, tem um esparçamento, uma variedade... Variedade é péssima. Uma variação temporal. Então, frequentemente, de tempos em tempos, as lutas começam e terminam com a verdade. O que é estranho, porque de tempos em tempos, ele leva a dizer que as lutas resilientes, as lutas de sobrevivência, estão acontecendo num período temporal ali de belicidade, de conflito, de guerra, no caso, né? De atrito. Mas, geralmente, encaixa mais, porque, geralmente, quer dizer que, quando acontece, quer dizer que a verdade está presente, tanto no começo, quanto no fim. Essa frase é difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Vocês viram o trampo que está dando aqui para brincar com ela, né? Só na parte conceituada das duas primeiras palavras, porque as outras não dão tanto problema, mas... Então, conflitos em sentido de lutas resilientes e de sobrevivência, que é o Struggle, que é, de fato, uma oportunidade de resistir. Com frequência ou geralmente, varia também um dos dois para cada lado, começa, ou seja, a motivação, o estopim, o ponto de fuga, é verdadeiro, o que é ótimo, porque quer dizer que você estar sobrevivendo, ou estar lutando, implica que tem um motivo, e esse motivo é válido, justificado pelo contexto, e ele termina com a verdade. Por que termina com a verdade? Porque o começo é sincero, e o fim é o resultado. O resultado, ele sempre é definitivo. Então, depois de um esforço bem exercido, de uma luta bem lutada, de um conflito bem efetivado, onde ele começou, ou talvez tenha começado com uma verdade, ele vai terminar de maneira verdadeira, porque ele foi um conflito sincero. Por que ele é um conflito sincero? Por causa da primeira palavra. Trouble. Quer dizer que você está sobrevivendo, e a sobrevivência é justificada, e é verdadeira. E ela termina e começa com grande frequência, embora não 100%, o que é estranho, mas tudo bem, com grande, geralmente, com grande quantidade de vezes, enquanto ela acontece, enquanto ela acontece é horrível, mas enquanto ela acontece, normalmente, quando ela acontece, ela acontece de maneira sincera, e esse é o ponto. Aí, ponem exemplos práticos. Tem que ser exemplos onde você esteja na reta, colocado no desfecho, colocado no problema. Se você vai, de fato, ser demitido, e você tem que lutar pelo seu emprego. Lutar pelo seu emprego não implica em inimigo, implica em manter uma estabilidade para manter um destino. Esse destino é algo que você deseja. E é verdadeiro que você deseja esse destino, porque você está ali sufocando, debatendo-se, em desespero, em pânico, ou ansioso e angustiado, porque você não quer a derrota, você não quer o resultado negativo. Você quer o resultado positivo, você quer sobreviver, você quer prosperar. Então, tem um struggle, uma dificuldade, um conflito, uma luta, nesse sentido de luta, sim, oponente, mas luta contra a existência, luta contra a natureza. Essa luta contra a natureza, ela é justificada. Não tem como dizer que a luta contra a natureza não é justificada. Está sobrevivendo, você não é agressivo, você não é um carrasco, ou alguém violento, ou no sentido vingativo. Você não é alguém destrutivo, você não está ali agredindo, você está sobrevivendo. O struggle tem a tendência, e a conotação de entendimento, de sobrevivência, não de violência agressiva, de dominação. Não é conquista. Não é conquista. É vitimismo, vitimismo entre aspas. É defensivo. É defensivo. É uma palavra extremamente defensiva, o que é legal, muito legal de entendê-la defensivamente. Então, não tem como a defesa, nesse sentido de estar sobrevivendo contra um oponente, que não é um oponente necessariamente material, e, digamos, de contraste, mas é simplesmente a vida em si, a existência em si. Então, é difícil você falar que viver e sobreviver é mentiroso. Como você vai dizer que eu estou lutando para ter o alimento do dia seguinte, eu estou lutando para manter o meu trabalho, eu estou lutando para passar no trabalho final, no bemestre, eu estou lutando para comprar roupas, porque eu preciso de roupas, eu estou lutando para me divertir, para ser uma pessoa feliz. É uma luta justificada, é uma luta honrosa. Assim, não tem como dizer que a pessoa que está lutando e sobrevivendo e se debatendo nesse ângulo está mentindo, porque ela não está mentindo, ela não tem motivo para mentir, ela não é gananciosa, não tem ego, sabe? Isso é o central da frase, não tem ego. Isso é interessante, porque não é interesseiro, não tem desfecho. É o processo importante, é a ideia de aguentar o tranco. Isso é legal. Aguentar o tranco, frequentemente, é verdadeiro. você não tem por que falar, nossa, sou um tranqueiro, sou um mentiroso, sou um corrupto, sou um general, é nazista. Não, você está lutando, lutando mesmo, no sentido mais puro da palavra, no sentido mais honesto da palavra, e é completamente verdadeiro. E eu acho que frequentemente, e geralmente, são palavras difíceis, porque o often aqui é bem estranho essa tradução, mas eu concordo plenamente que começa e termina com muitas vezes a tradução de often. Então, nem é frequentemente, frequentemente, é muitas vezes, geralmente, nossa, como essa tradução é difícil de fazer. Então, se eu colocar aqui que a luta, muitas vezes, muitas vezes, não é todas elas, é muitas vezes. Então, geralmente, combina mais com que frequentemente. Geralmente, tende a variedades de vezes que acontece, e dentre essa variedade, a maioria delas é as muitas vezes. Difícil de trazer isso mesmo. Enfim, as muitas vezes, da luta, da resiliência, da sobrevivência, é verdadeiro. Tanto no começo, quanto no fim. E se é verdadeiro no começo e no fim, é verdadeiro no processo. Se é verdadeiro no processo, quer dizer que é digno você efetivar as suas ações. as suas estratégias, as suas, enfim, táticas, para você conseguir conquistar o que você está lutando, sem ego, lutando honradamente para conseguir. A frase é linda. É linda, mas é difícil que dói. Dói em mim, pelo menos, em vocês eu não sei, mas isso aqui está doendo em mim. Eu travei com essa frase, porque a tradução do inglês para o português é muito delicada. E a delicadeza, ela gera entendimentos e direcionamentos de pensamento. E se você distorcer o ângulo, ela perde o sentido da frase, perde a intensidade dela, perde a poeticidade, porque é uma frase extremamente lúdica, poética. Ela é bonita mesmo. e ela é sentimental. É muito sentimental. Ela transmite a alma do guerreiro, a alma do sobrevivente, o que é muito interessante. Muito interessante. E diz que a alma do guerreiro é sempre pura e generosa e honrada e está lutando por uma causa justa. E a causa justa é a própria a própria resiliência, a própria justiça na sobrevivência. Isso é legal. Justiça na sobrevivência é muito legal. Porque ela é natural. Ela não é conflito humano, não é conflito social. Ela é puramente natural. E dá muito pano para a manga e muita coisa interessante. Mas as pessoas, a frase extremamente intensa, extremamente interessante mesmo. Eu gostei muito. Como vocês podem ver aqui, eu sofri para debater ela. Não vou me estender muito mais. A frase que você vivencia todo dia quando você se vê no esforço, no suor, no sangue, no trabalho árduo e você está lutando e você sente isso na pele. Então a frase é muito verossímil nesse sentido. E quando você sente isso na pele, você sente que você está vivo, que você merece viver, que você merece vencer. E que o percurso é verdadeiro. E o resultado é verdadeiro. E o começo do resultado da motivação é verdadeiro. E eu gosto dessa frase. Eu literalmente adoro essa frase. eu gosto mesmo. Fazer linda. Então é isso, pessoas. Obrigadão e até a próxima Star Wars The Clone Wars 5ª temporada episódio 5, tá? Falou, Zé. E de anime também antes disso, né? Falou, Zé. Até breve. Mas brigadão. Falou.